O roteiro Tardos Glossas regressa já no próximo dia 4 de novembro. Durante todo o mês, de segunda à sexta-feira, há uma festelaria para descobrir com um bolo com a promoção Leve 2 Pago 1. Já no próximo dia 31 de outubro, às 14h30, a AEB promove o workshop A Digitalização do Comércio Urbano. Participe e descubra como a tecnologia pode revolucionar o seu negócio. Faça a sua pré-inscrição no nosso website. Disponíveis no nosso site estão também as próximas formações modelares certificadas de curta duração. Gestão do tempo e organização do trabalho e ambiente de segurança, higiene e saúde no trabalho são as próximas a iniciar. Descubra todas as formações no nosso website. Eu sou Juliana Martins e este foi Minuto AEB.